Fala moçada, vamos fazer uma tripa de esqui hoje, a montanha aqui perto, o college vai dar tudo, vai ser de graça, a gente está indo, a gente vai lá, 8 da manhã, agora são 7 e meia, vamos pegar o ônibus, chegando no college eles vão dar o ônibus para a gente ir para lá, aí lá eles vão fornecer o almoço, e depois do esqui tudo a gente vai na pizzaria ainda por conta deles, então eu espero que seja massa, mas sendo de graça já vai ser bom, então vamos lá fazer um esqui, snowboard, tentar filmar lá, vamos ver se vai conseguir sair uma parada massa, se eu consigo andar, vamos ver de qual é. Diga oi para o vlog, Sean Coyle, olá brasileiros, olá brasileiros, olá brasileiros, sim, olá tudo bem, isso aqui é meu brother Arthurito, Guilherme aqui ó botando a luva dele aqui ó, daqui a pouco o ônibus está chegando aqui, pode ver, Aqui galera, tudo nevando, tudo nevando, tudo branco. Olá, como você está fazendo? Estou muito emocionado? Partindo para o esqui, daqui a pouco eu vou tomar umas quedas lá, vocês vão ver tudo. Esse aqui é o Joselito. Mas vamos para lá, bora ver qual vai ser. Você roubou o pão na casa do Gilão. Você roubou o pão na casa do Gilão. Quem? Eu? Você. Duas bichas. Duas bichas. Um feio e um horroroso. Beleza. Canal FeFanko Pro aqui. Canal FeFanko Pro aqui. Chegamos aí no lugar do esqui. Agora nós vamos andar aqui até subir lá, porque o ônibus não sobe. Então nós temos que ir andando, está nevando. Está um pouco quanto frio, mas vai ser massa. Vamos tentar fazer uma parada massa. Então hoje, obviamente... Esse aqui é o inglês mais boiola. Obviamente, olá, Brasil. Hoje é tudo sobre sobre sobrevivência. E, se há mais ou menos, vamos ver como é que a gente vai tomar aqui agora. Estamos prontos com o snow. Vamos ver como a gente vai tomar aqui agora. Agora é só ir, não tem mais como voltar atrás, vamos ver qual vai ser. Vamos ver como a gente vai tomar aqui. Comidinha agora na faixa, na faixa é bom demais, vamos comer agora, ver se a gente consegue ir na montanha grande depois, espero que sim. Congelando quase, não é na lara né, tem que comer. Olha como é que gela os bagulho aí. Aí gela os bagulho e come, pode ir lá de novo. Vamos almoçar aí. A gente tentou ir na montanha grande, mas o bagulho é muito doido. Não dá pra nós ainda não. Tem que treinar um golinho mais, depois a gente vai lá. Porque o negócio já te corre lá de cima. Não dá não pra ir, eu já sou meio cagão. Eu não vou me quebrar. Eu vou te aromatizar. Eu vou te aromatizar. Cansa muito, mas é muito foda, eu espero que eu esteja conseguindo filmar até de boa porque não dá para saber se está filmando bem ou mal, mas eu estou tentando, eu acho que vai ficar de boa, vamos ver de galera, mas é muito massa, é muito massa. Depois disso que há, muito frio, só uma pizzazinha fria, para poder compensar tudo, moçada que nem estava com fome não, graças a Deus, moçada nem estava com fome. Luke Watson, Khalil, Thiago, Sean Coyle, Me Tempeneclu. Fala de voltar para casa, não sabe, o dia foi máscara, mas sei o fim, então vou para casa agora, todo mundo olha o chá, vou ver, para que a gente esteja bem em casa, mas não é ruim, eu acho que vai dar certo. Fala de voltar para casa, não é ruim, eu acho que vai dar certo.